Só quero agradecer a Deus, muito obrigado Jesus, tô aqui porra Cobertura do moço tá na atividade, é, cobertura do moço tá na atividade Tá geral posicionado, ponta a ponta da favela, tá tudo monitorado Tranquiliza o morador, na segurança é a gente Humildade e disciplina sempre fez parte da gente Pra somar, multiplicar, dividir e fortalecer, sempre em coletividade Cultivamos o lazer, favelão movimentado, já escuto fogos rolando Lá do campo nosso estádio, rola o futebol do mano Sabadão, balão caiu, olha o bloco trajado LG puxando o bonde, mais de 80 é do teu lado O morrão, mais de gente, o S3 vai cantar Acompanha a melodia, o barulho do AK Não tenta não, ou comédia Quer curtir sem vacilar, o patrão deu carta branca Põe no morro do Dendê, é o morador que manda Então joga a mão pro alto e pode comemorar A favela tá lazer, Jesus é o dono do lugar E no Dendê, guerra nunca mais Foi Deus que permitiu LG trazer a paz Guerra nunca mais Foi Deus que permitiu LG trazer a paz Tranquilidade Não tenta não, ou comédia Essa é mais uma produção da máquina de montagem Hahahaha Hahahaha Obrigado por assistir.